No livro Esaú e Jacó, o autor com uma narrativa irônica aborda os problemas da sociedade e do indivíduo. Um traço evidente é a briga entre os irmãos gêmeos Pedro e Paulo. Nós vamos às ruas saber se a disputa entre irmãos existe ou se esse é um amor incondicional. Vamos ver. Pode haver amor incondicional entre qualquer pessoa, quaisquer duas pessoas. Não importa se tem dinheiro, se tem herança. Se o problema é dinheiro, então você nunca vai ter amor de verdade. O amor entre irmãos existe e não existe, né? Quando entra dinheiro, é problema, eu tenho isso na família, então é difícil, é um problema muito sério mesmo, né? O amor entre irmãos é um amor que é construído com a convivência. Então, ao longo dos anos, esse amor, sim, ele se torna incondicional. Eu não creio no amor incondicional sem a convivência. Eu tenho um exemplo na minha família, onde meus pais tiveram problemas com irmãos referentes a isso. E anos depois, esse amor, ele refloresceu. E creio, sim, que ao final de tudo, o amor, ele permanece, mesmo havendo alguma divergência. O amor entre irmãos pode ser incondicional. Depende da relação que os irmãos têm, né? Desde a infância até a fase adulta. Quando entra dinheiro e herança, o buraco é mais embaixo, né? Porque dependendo do tamanho dessa herança e das condições que elas forem, estão, né? Eu acho que dinheiro, às vezes, fala mais alto do que o amor. Acredito que incondicional, não. Eu acredito que a gente, quando novo, quando uma relação ainda é na infância, é um amor vocacionado, é natural. Se não há uma história que fortaleça essa relação, esse amor, quando entra dinheiro, essa componente vai complicar um bocado. E aí, realmente, entra em xeque o que foi esse histórico de relação e de respeito ao longo da vida. Então, quando entra dinheiro, quase todo mundo aí falou ferrou. Todo mundo se tomou dinheiro. Mas, vamos comentar um pouco o que eles falam, apesar de que o que salta aos olhos, para quem leu o livro, como nós que estamos conversando aqui, não é esse o problema entre Pedro e Paulo. Não é dinheiro. O que faz com que o problema seja mais sério. Então, todos aqui chegaram na questão do dinheiro, que é, normalmente, o que mais estraga a relação entre irmãos. Vamos reconhecer que é por isso que todo mundo fala, inventário, disputa por herança. Quando você é mais jovem, teve um dos entrevistados que falou, é um amor vocacionado, é sábio isso? É um amor vocacionado. Estão os dois ali juntos, crescem juntos e, de repente, um ajuda o outro. O que não acontece com Pedro e Paulo, certo? No Exaú e Jacó, outra história. Mas, teve um dos entrevistados que falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando ele estava se referindo ao pai e a mãe dele, ele fala que o pai e a mãe dele, que eles tiveram problemas desse tipo com os irmãos, ou seja, de dinheiro, de herança, de inventário. Olha, dizer que o amor entre irmãos é incondicional, é quase acreditar em Papai Noel. E aí ele diz que, com o tempo, esse amor voltou. O que eu acho é que muitas pessoas podem viver experiências na vida, que no dado momento da vida, elas rompem relações, muitas vezes por dinheiro, por herança, às vezes por inveja um do outro, mas que depois, no momento em que eles estão mais idosos ou mais maduros, que muitas pessoas conseguem chegar nesse lugar, olham para trás e dizem, mas quanta besteira. Vem o arrependimento, né? Quanto tempo a gente perdeu com isso. Agora, no caso do Isaú e Jacó, o Machado mostra ali a situação política da época, a transição da monarquia para a república, e essa transição aí mostra justamente a relação entre os irmãos, esse conflito, não é? É, então, Isaú e Jacó, que é o nome do romance, e não é o nome dos personagens, né? Machado, ele era de fato brilhante, a gente nunca sabe se ele fez isso por isso, ou se foi por acaso, o que que é, mas sim. O nome do romance é Isaú e Jacó, porque Isaú e Jacó são figuras bíblicas, que, gêmeos, mas o Jacó nasce um pouco depois do Isaú, e que eles, segundo reza a lenda, eles já brigavam na barriga da mãe, como é o caso de Pedro e Paulo. Então, na hora que ele chama o romance Isaú e Jacó, o Machado coloca um subtexto que é o seguinte, a inimizade entre os dois irmãos, Pedro e Paulo, é uma inimizade que deita raízes num plano irracional. Não tem solução. Não tem solução. Mas tem explicação? Tampouco. Por isso que ela é sem solução. Porque ela não tem explicação. O caso deles chamarem Pedro e Paulo, a gente tem o Pedro, que é monarquista, e o Paulo, que é republicano, o Pedro, médico, fica no Rio, o Paulo vem estudar Direito em São Paulo. Aí também tem um outro detalhe interessante, Andresa, que é o seguinte, na tradição apostólica, do cristianismo antigo, dos primeiros séculos, o Pedro esteve sempre associado à ideia de que para você ser cristão, portanto, seguir Jesus Cristo e tal, antes você teria que seguir os mandamentos judaicos, ou seja, você teria que ser judeu antes de ser cristão. Para ser cristão, você teria que ser judeu, porque cristão é um judeu. É importante lembrar que nessa época, ser judeu não tinha a ver com essa coisa de nascer em família de judeu, era uma religião que qualquer um podia se converter, é isso que eu quero dizer. Enquanto que Paulo é visto pela tradição apostólica como sendo, ele não era apóstolo, ele chega um pouco depois, mas como aquele que facilita o processo dos não judeus poderem aceitar o cristianismo. Nesse sentido, o Paulo é alguém que é, entre aspas, porque o termo é anacrônico, modernizador da pregação cristã. Enquanto Pedro está associado a uma visão de cristianismo que seria, na realidade, um judaísmo que recebeu o Messias, Paulo está associado à ideia de um cristianismo que recebeu o judaísmo, que recebeu o Messias, não o judaísmo, mas que para você seguir esse Messias, você não tem que ser judeu e fazer tudo o que os judeus fazem. Ele é modernizador. No romance, quem é o modernizador? É o Paulo, republicano. Quem é o conservador? É o Pedro, monarquista. Então, o Machado, essa é uma das características brilhantes dele, ele joga com elementos. Nesse caso, ele tem, ao mesmo tempo que tem um elemento irracional, não explicavam, se odiavam na barriga da mãe, no sentido que brigavam na barriga da mãe, e ninguém sabe o porquê, não tem explicação. Ao mesmo tempo, eles estão ligados a arquétipos, arquétipos da época que é, eu sou conservador ou sou progressista? Que está aí até hoje. Está aí até hoje. Em 1889, o jornalista Aristides Lobo escreveu um artigo para o Diário Popular, dizer assim, o povo assistiu a proclamação da República bestializado, sem compreender o que significava. E Machado ironiza justamente esse comportamento das pessoas no livro. Eu vou trazer aqui um trechinho. O custódio, dono de uma confeitaria, levou a placa da loja Confeitaria do Império para reformar. Assim que ficou pronta, novinha, a República foi proclamada. E ele pergunta para Aires, Vossa Excelência crê se ficar império? Venham quebrar-me as vidraças? E se daqui a um ou dois meses houver uma nova, reviravolta? E aí, eu perco o dinheiro? E Ares disse, coloque então confeitaria no governo. Tanto serve para um regime como para outro. Quer dizer, a preocupação aí era com a tabuleta, não com a transição ainda. Essa conversa mostra o desprezo que o Machado tinha, como eu falava no começo da nossa conversa, por modas europeias, políticas. Ele trata a República, a proclamação da República, o golpe, como alguns dizem. Ele trata a proclamação da República como simplesmente um golpe ligado à moda europeia, que na realidade serve a determinados interesses de grupos políticos, que inclusive não estavam satisfeitos com a abolição das escravaturas, não sei o que. Então, e ao mesmo tempo, o Machado diz, olha, a placa da confeitaria do império, a placa da República, e se cair, e aí o que acontece comigo? Parece que ele está discutindo hoje. A política brasileira é miserável. Eu não vou nem entrar no mérito se não é toda a política, tá? Eu não vou complicar a nossa conversa. Eu não vou nem entrar no mérito de que talvez o Machado pensasse isso de toda a política, e não só a brasileira. Então dá para pensar que é um romance atemporal nesse sentido. Mas sem dúvida nenhuma. O caráter ridículo de que no final das contas, assim, eu tinha uma confeitaria que o nome era a confeitaria do império. O império caiu e tomou a República. Como a gente sabe que na realidade os dois é trocar seis por meia dúzia no Brasil, porque na realidade no Brasil é mais ou menos assim, você troca de governo, troca de partido, mas a patifaria continua igual e aqueles que ganham com isso tudo continuam ganhando com A ou com B. Na verdade é isso. E, portanto, além das pessoas não terem a mínima ideia do que está acontecendo, que ele também fala, no romance, eu quero dizer, assistiram bestializados, sei lá assim, boquiabertos, na verdade, essa frase, ela quase vai ao encontro, falta um pouco, mas quase vai ao encontro de um dos entendimentos mais contemporâneos do comportamento político, dos eleitores e da análise que os eleitores têm da política. Ninguém entende do que está acontecendo na política. Ninguém. Alguns entendem um pouco melhor porque são muito especialistas. Então, nesse trecho do Machado, você tem uma crítica da política brasileira da época, uma crítica de como a passagem da monarquia à república no Brasil foi troca de seis por meia dúzia entre pessoas que estavam ali em cima mandando, o povo não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e o personagem principal, o custódio, ele está ali com medo porque, na realidade, ele representa o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro em relação aos poderosos políticos? Ele sempre vai se ferrar. se ele tiver uma placa de monarquia, ele vai se ferrar, se trocar. Se ele tiver uma placa de república, ele vai se ferrar porque ele está, na realidade, sempre à mercê. Ele sempre vai pagar o pato. Vai pagar o pato porque quem manda são sempre os mesmos.